O campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas tem mais de 3 mil alunos matriculados, sendo a maioria estudante de outras cidades e para o próximo ano o campus terá algumas novidades. Os alunos da UFMS já entraram de férias e vão voltar a frequentar a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, em março do próximo ano. Nós já tivemos o encerramento das atividades acadêmicas no dia 30 do 11, que foi quando acabou o calendário acadêmico da UFMS, do ano de 2022. E aí a previsão de retorno das aulas é no dia 6 de março de 2023. A UFMS de Três Lagoas tem 3 mil alunos de graduação e 300 de pós-graduação. A Universidade deve manter o vestibular como método para o ingresso de alunos na Universidade. Provavelmente sim. Aí o que nós temos feito devido à pandemia, enquanto instituição, é colocado uma proporção um pouco maior para o vestibular e menor para o Enem, até que a gente tenha retomada com segurança de todas as atividades, para que a gente veja aí como que vai ficar essa proporção final de vagas para o vestibular e o Enem. De acordo com a diretora adjunta do campus da UFMS de Três Lagoas, Larissa da Silva Barcelo, a maioria dos alunos é de outras cidades. A maioria é de fora, principalmente da região. Então nós recebemos alunos de Água Clara, de Paranaíba e de outras cidades aqui do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, como Andradina, Castilho e uma série de outras cidades aqui da região. É Itapura, Ilha Solteira. E nós temos também hoje cada vez mais aumentado a quantidade de alunos do município, mas ainda a maioria é de fora. Hoje quais são os cursos que tem? Nós temos hoje em torno de 18 cursos de graduação, quando a gente conta os cursos duplicados que nós falamos. Então, por exemplo, o direito nós temos integral e noturno, então quando a gente faz essas contas nós temos 18 cursos. E temos também 8 cursos de pós-graduação. Então nós temos o curso de administração, ciências contábeis, ciências biológicas, letras, pedagogia, enfermagem, direito, medicina, engenharia de produção, sistema de informação, matemática, pedagogia, geografia, sistema de informações. Acho que é isso, né? Para o próximo ano, tem previsão de novos cursos? Nós estamos aí na expectativa da liberação do bacharelado em ciências biológicas. Então, hoje nós oferecemos a licenciatura e aí nós temos uma previsão de abertura de ciências biológicas bacharelado e, quem sabe, futuramente aí novos cursos para a nossa comunidade acadêmica. Mas, em princípio, é o único curso que nós temos previsão de abertura. Qual que é a maior demanda hoje do curso? A maior procura, a maior disputa? O curso mais disputado hoje é o curso de medicina, né? Então a gente tem uma concorrência maior de aluno por vaga, vamos colocar assim. Direito. O direito também vem ali, né? Junto com engenharia, enfermagem, administração também é um curso bastante disputado, né? Então, são as principais concorrências, vamos colocar assim.